E após a audiência pública na Câmara, os parlamentares e representantes dos produtores gaúchos foram até o Ministério da Agricultura para uma reunião com o ministro Carlos Fávaro. Lideranças consideraram as medidas de apoio ineficazes. Veja só. Um dos primeiros a sair da reunião, o deputado federal Afonso Mota, esclareceu alguns pontos discutidos com o ministro. A ampliação do prazo para a prorrogação das dívidas, os juros e a abrangência para todos os produtores são questões fundamentais, diz ele. Mas não só. É um conjunto. As questões principais passam por uma compreensão mais adequada da regulação, passa pela desnegativação e passa por novos prazos até que você tenha efetividade. E tem mais um ponto que é complementar, que é o esclarecimento necessário que o governo federal deve fazer às instituições financeiras para que elas abram as portas dos produtores, para que tenha efetividade o processo. A principal providência, diz o deputado, é aprovar em prazo recorde no Congresso Nacional o projeto de lei que vai tratar da desnegativação dos produtores. Que aí isso possibilita que os produtores aprovados e sancionados pelo presidente da república vão aos bancos já livres, não com os impedimentos. O deputado Bongás, do PT Gaúcho, admitiu que podem ser feitas melhorias nas ações propostas pelo governo. Mas destacou a prorrogação das dívidas até 15 de setembro, não mais agosto, como estava previsto, como um avanço. Então nós temos mais um mês para tratar disso, sem afogar, e nenhum banco poderá cobrar o agricultor. Nenhum banco poderá cobrar o agricultor. E o agricultor que fizer o seu encaminhamento, ele vai passar por uma comissão de análise, ele terá ainda o seu prazo postergado. Então ele não terá perda de prejuízo. Então está dentro dos prazos que haviam sido comprometidos pelo governo, e o agricultor terá um benefício exatamente porque a perda no Rio Grande do Sul foi muito grande. Representando o Estado também, o deputado Marcel Van Hatten destacou a mobilização que acontece no Rio Grande do Sul. Segundo ele, durante as discussões da capital federal, mais de 100 municípios se mobilizavam no sul do país. Para o deputado, é preciso ampliar os benefícios a todos os níveis de contratos de endividamentos, os pequenos e os grandes. Ainda é necessário que se atenda, principalmente, contratos maiores. Há vários contratos menores que estão previstos para serem contemplados, mas, ao mesmo tempo, esses contratos menores são apenas um por produtor. E muitos produtores têm mais do que um contrato. Então são situações que precisam ser solucionadas de uma forma mais eficiente, e até agora nós ainda não encontramos essas soluções vindas aqui no Ministério da Agricultura. Luciane Agassi, produtora de arroz do município de Itapes, a pouco mais de 100 quilômetros da capital gaúcha, deixou a família e a propriedade para fazer parte do movimento em Brasília. Quase numa medida de desespero, diz ela. E volta não tão satisfeita como gostaria. Até hoje nós não temos uma medida que resolva os nossos problemas, porque a gente contraiu dívidas para plantar, não colheu a produção para pagar essa dívida e tem o banco nos cobrando e o governo não está fazendo nada que nos satisfaça para resolver esse problema de uma vez. Nós precisamos do apoio de todo o Brasil nessa causa, precisamos do apoio do Ministério Público Federal, da CNA, que é a Confederação da Agricultura, por quê? Que uma coisa é nós termos representantes locais do Rio Grande do Sul, outra coisa é nós termos a pressão do Brasil em cima do que está acontecendo no Rio Grande do Sul.